E aí, pessoal, tudo bem? Chegou o momento de dar aquela atenção especial para o seu carro. Tá preparado? O Na Oficina de hoje tá começando com muita informação. E eu começo te fazendo uma pergunta. Esse calorão que tem feito aqui no interior paulista te incomoda? Com certeza, né? Pois é, o motor do carro também sofre com a alta temperatura. Mas no processo de fabricação, tudo é bem pensado para garantir o bom funcionamento do veículo. Por isso, existe um sistema responsável pelo resfriamento do motor. Quem vai explicar os detalhes pra gente é o nosso especialista. O sistema de arrefecimento de um motor funciona através da troca de calor, que é feita pela água junto com o líquido de arrefecimento. Enquanto a temperatura do motor estiver baixa, a água vai circular somente no cabeçote e no bloco do motor. Ao atingir a temperatura ideal, em torno de 100 graus Celsius, a válvula termostática se abre e, através das mangueiras, a água chega até o radiador. Ao passar pelas galerias do radiador, com o ar entrando através das aletas dele, haverá troca de calor e o líquido voltará resfriando o motor. Existem algumas peças essenciais para que esse sistema do veículo mantenha a temperatura adequada. A gente vai conhecer cada uma delas agora. Os principais componentes desse sistema, além do líquido de arrefecimento, famoso aditivo de radiador, são radiador, eletroventilador, que é a ventoinha, válvula termostática, bomba d'água, reservatório de expansão, tampa, que tampa o reservatório ali, as mangueiras e sensores e interruptores. Com certeza você deve estar se perguntando, será que dá para saber se o motor do carro está na temperatura ideal? O nosso especialista responde. Por muitas vezes, o sensor de temperatura do seu veículo avisa o motorista, através do painel, a temperatura em que o carro se encontra. A temperatura ideal para o funcionamento do motor é ali em torno de 90 até 100 graus Celsius. Se ela passar disso, com uma temperatura muito elevada, é necessário que você pare o veículo e chame um especialista. Outra dica importante, é preciso manter o radiador limpo para que tudo funcione perfeitamente bem. Se você costuma rodar muito por estradas de terra ou pega bastante estrada, é aconselhável que você lave o sistema, o radiador aqui na frente, para que o ar possa passar. Assim que o ar atravessa o interior do radiador, é feita a troca de calor e a água entra resfriada dentro do motor. Bom, você já sabe como funciona o sistema de resfriamento do carro, quais são as peças mais importantes e os cuidados para não ter problemas. Mas a gente não pode deixar de falar quanto pode custar a manutenção, caso seja necessária. Se tratando de carros populares, por exemplo, uma bomba d'água vai gerar em torno de 50 a 120 reais. A válvula termostática, se for vendida assim, em refil, qual você pode trocar só o interior, custa em torno de 50 reais. Caso o seu carro seja um pouco mais complexo e use uma válvula completa, já com a carcaça, a câmara d'água aqui, pode estar custando em torno de 150 a 250 reais, mais ou menos. Se o seu veículo precisar, por exemplo, da troca do radiador, a peça custa em torno de 200 a 400 reais. A mão de obra também varia muito. Como a gente está falando de carros populares, dependendo o que aconteceu com o seu veículo, uma troca aí, só a mão de obra pode estar custando desde 100 reais até 500, 600 reais, dependendo da complexidade. Essas foram as informações do Na Oficina de hoje. Mas calma, ainda tem mais no nosso portal de notícias, o SBTinterior.com. Lá você pode assistir novamente as informações de hoje e conferir uma dica extra que a gente separou para você. Eu te espero na semana que vem. E não esqueça de ficar ligado aqui no SBT Interior, porque aqui você fica sempre bem com o seu carro. Até a próxima!